E aí gente, beleza? Bem-vindo aos melhores, piores, dois, com os melhores, piores momentos dos vídeos do dia 15 de março até 28 de março. O vídeo de hoje vai ter Sonic X em Rogue Legacy, vai ter Púnico em Dark Souls, que novidade, e também alguns outros momentos WTF que aconteceram pelos vídeos. Então é isso aí, aproveitem. Ah, tem muita gente, eu preciso matar logo esse puto, porque eu não tô matando ninguém, no final das contas. Onde que eu tô aqui? Onde que eu tô? Caramba, eu me ferrei, eu me ferrei, eu me ferrei. Eu, eu acho que eu me ferrei, eu acho que eu me ferrei. Eu acho que eu tô ferrado, eu acho que eu tô muito ferrado. Ai, caramba, não, eu tô ferrado. Nossa, eu tô muito ferrado, eu tô muito ferrado. Eu tô absurdamente ferrado. Soldado Jones? Quem é você? Senhor, sim, senhor, o Prima Jones reportando. Droga, uma mentira, eu tenho que mentir. Soldado, há uma emergência de segurança na pista de voo. Senhor, isso é uma ideia realmente estúpida, senhor. Descansar, soldado, tô aqui para inspecionar o arsenal. Senhor, você não é autorizado para entrar na armadura, senhor. Por favor, não me faça me atirar, senhor. Ah, tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Ah, tá bom, senhor. Ah, que porcaria essa. Ah, tá bom. Ai, 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 sim. Por quê? Esse é o corpo mais bizarro que eu já li. Ele deu para 200 pra um cara que você nem sabe se vai acertar direito. Que merda, droga não Que droga que eu faço agora Oh não Oh céus Que que eu faço Ah não Ele tá acabando comigo Ah filho da puta Ah meu cato Alguma coisa aqui dentro, alguma fogueira É, tá bom Então vamos para a praia aqui E o sol já vem Ah, aqui E, ah, eu não devia ter vindo pra cá, mano Eu não devia ter vindo pra cá Uh, não, 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 não Ai, ai, ai Hum, Hermes Boots Eu não sei o que que Hermes Boots faz Eu lembro de ter visto Se eu não me engano Eu não lembro Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com Com as armadilhas É, eu não tomo hit delas Que da hora Mano, muito melhor, cara Ah, tá, mas a minha cabeça ainda tomou Acho que faz sentido Acho que realmente faz Faz algum sentido isso Ai não, já tem cara atacando Ai, que idiota do caramba Tá bom, eu consigo ver onde você tá Ah, yes Ah Pode me acertar Eu vou te matar antes Ai, caramba Não, não Ai, caramba Não, filho da puta Isso pode, não pode, não pode A cavaleira negra aqui também não Não, não, não Senhor, senhor Isso não foi legal, cara Isso não foi legal Ai, caramba, eu vou tomar Não, não vou tomar Não, não vou tomar Ai, nossa, eles me combaram Eles me combaram Ai, caramba Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Para de me acertar, filho da puta Cacete Os caras estão indo para cima Que nem louco Porque ele consegue Curious tentou roubar o kill dele Não conseguiu Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Essa foi bonita, mano Essa eu me salvei bonita Eu não faço a menor ideia Até agora o que eu tava fazendo lá Mas eu me salvei bonita Pelo menos É isso que importa Caramba Tá de zoeira comigo? Vai se ferrar, porra Eu tô de saco cheio Desses sustos malditos Dessa porcaria desse jogo Eu tô de saco cheio Tô tomando mais susto Do que eu tô Em toda a minha série de amnésia Dá pra perceber Quando essas bodegas vão sair do chão? Tá, acho que não Ah, não Tem arqueiros aqui? Ah, não Consegui Ai, tem vontade de vir Não, não Não, não, não Não, não, não Ah, agora vamos ver pra cá Ah, eu vou perder dinheiro aqui Não vou Ah, droga Não, não Droga, não vai dar, cara Não vai dar Cadê o dinheiro? Não, droga, maldição Não, droga Não, não Não, meu dinheiro Não Ah, que estranho Maldição Literalmente Dessa maldição Maldição Eu não vou conseguir pegar Essa bodega Desse dinheiro Porque eu continuo Perdendo dinheiro Ai, não Tem um monstro Não Mano Eu só quero sair dessa sala Só sair dessa sala Só sair dessa bodega Pum Pum Morre, por favor Ah, eles não morrem Eles não morrem Isso aqui ainda é um outro cara É um outro cara Eu tenho que achar um outro cara Ah, meu saco Isso não é Ai, 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 ai Eita, puta Não 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 Ai, caramba Eu não sei Eu não entrei em pânico Eu tô fazendo tudo errado Ah, não Onde eu tô? Onde eu tô? Nossa Não 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 Para Para com isso Ai Nossa Nossa Que bodega São essas Que bodegas rolantes São essas Não 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 E é com essa machadada Bem dada na minha cabeça Que eu encerro o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deem o like, favoritem Mostrem pros amiguinhos Esses vídeos de melhores e piores Pra poder ajudar na divulgação do canal Ele mostra todos os melhores momentos E piores momentos Geralmente piores momentos Que acontecem nos vídeos do canal Então é isso gente Espero que vocês gostem Sigam o canal nas redes sociais também E até o próximo vídeo